Olá pessoal do canal Faça Você Mesmo, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tenho uma dica legal aí pra você que deixou atrasar a sua parcela do imposto, do IPTU e agora precisa atualizar aí a parcela pra você poder conseguir pagar online aí, beleza? Vou dar a dica aí de como você faz aqui no portal do cidadão aqui de Itapecerica não sei aí na sua cidade se é diferente, tá? Então, pros moradores aí de Itapecerica aí, beleza? Vamos lá então, você vai fazer, pessoal depois de você acessar aí o portal do cidadão como que você vai acessar esse portal aí, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês vou abrir uma nova guia aqui do Google aqui na barra de navegação, pessoal vocês colam aí esse endereço que eu vou deixar na descrição do vídeo aí olha só é https www.portal.cidadão.conan.com.br www.itapecerica.com.br e vamos dar um enter aí, pessoal deu um enter, já abriu aí nesse portal do cidadão e tá dizendo aí sobre a segunda via de IPTU, pessoal tá vendo aí? e pedindo aqui, olha só a inscrição, no caso aqui, deixou inscrição imobiliária para poder pesquisar, pessoal o número aí e aqui ainda tem uma observação, pessoal que não é pra colocar os últimos dois dígitos desse número, tá? vou mostrar pra vocês aonde vocês encontram aí, então, esse número lá no na parcela do IPTU, pessoal ó, eu tirei uma foto aí da parcela o número é esse aqui, pessoal ó ok? esse aí é o número porém vocês não vão colocar esses últimos dois dígitos aqui, ó no meu caso aqui é 01, tá? não sei no de vocês aí pode ser outro outros dois números aí não coloca lá na hora beleza? vamos voltar aqui, então no portal aqui do cidadão e vou colocar meu número aqui, pessoal vou dar um pause aqui e já que eu volto beleza, pessoal já coloquei o número ali da inscrição sem os últimos dois dígitos, pessoal e agora precisa clicar aqui em pesquisar beleza? vou clicar aqui em pesquisar pessoal, após cliquei lá em pesquisar olha só, apareceu nesta página aqui que aparece o nome da pessoa tudo, não tô mostrando aqui na parte de cima, pessoal e aparece as parcelas aí também que já foram pagas, olha só note aqui pra você ver, ó tudo pago aqui, ó né? tudo pago aí, tá mostrando aqui porém aqui, pessoal a parcela que está atrasada no caso aqui seria essa aqui, ó de número 10 note que ela tá aparecendo aqui, pessoal um quadrinho aqui, ó ok? é justamente aí na parcela que está atrasada que você vai fazer o que? vai clicar nesse quadrinho, pessoal marcar ele assim do jeito que eu fiz aqui ok? e agora você vai clicar aqui nesse botão imprimir, beleza? eu vou fazer isso no meu aqui pessoal após eu cliquei aqui em imprimir ó, apareceu aqui que ele fez o download aí, olha só do boleto, pessoal não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ó o download do boleto aqui, tá vendo? ok? agora é só abrir aí o boleto e pegar o código de barra, pessoal ok? deixa eu abrir o meu aqui pessoal, olha aí o boleto atualizado aqui, pessoal ó veio, atualizou a data aqui de vencimento pode ver aqui, ó que atualizou aqui a data beleza? então agora é só pegar aí, pessoal o código aqui, ó de barra e pagar ele online aí, pessoal beleza? e só mais uma dica aí, pessoal quando eu tirei aqui o quando fez o download aqui que eu tinha mostrado aqui em cima é pra mim poder abrir ele ali pessoal eu tive que enviar ele pro meu whatsapp eu cliquei em enviar arquivo aí lá no whatsapp ele abriu pra mim, pessoal o boleto certinho aí então se você na hora que for abrir aí ele ele der aí que não consegue abrir você faz isso pra ele desbloquear aí o arquivo você envia aí para o whatsapp pra ele poder abrir beleza? pra você ou imprimir ou já pagar ele direto aí online beleza, pessoal? esse era o vídeo aí se serviu pra você se ajudou não esquece de deixar seu like se inscreve aí também no canal se gostou do conteúdo beleza? e até o próximo vídeo valeu tchau, tchau tchau